Oi gente, eu sou a Michele Pereni e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês o princípio 9 do comer intuitivo e ele é exercício, sinta a diferença. Olha só sobre o que a gente vai conversar. Esqueça o exercício militante, apenas fique ativo e sinta a diferença. Mude seu foco para a sensação de mover seu corpo, em vez do efeito de queima de calorias do exercício. Se vocês se concentrarem em como se sente ao se exercitar, como energizado, pode fazer a diferença entre sair da cama para uma caminhada matinal rápida ou apertar o alarme do soneco. Se ao acordar seu único objetivo é perder peso, geralmente não é um fator motivador neste momento. Normalmente as pessoas não gostam de exercício por dois motivos. O primeiro é, quando começaram a fazer exercícios, elas começaram junto com uma dieta, então elas sempre ficam associando dieta e exercício. Ou então a pessoa acaba abusando do exercício para tentar chegar em um corpo que não é real e ela acaba muitas vezes se lesionando e aí, portanto, ela acaba não curtindo o exercício em si. É muito difícil fazer energia se você está comendo pouco carboidrato. E isso é muito comum em quem faz dieta. Já falei para vocês em outros vídeos que o carboidrato é o principal substrato para fornecer energia para a gente. Então se você estiver consumindo pouco carboidrato e for se exercitar, provavelmente você não vai conseguir dar o seu melhor porque você não vai ter muita energia. Se você nunca curtiu fazer exercício, existe uma grande possibilidade de você ter feito alguma dieta ou continuar com essa mentalidade de dieta de escolher entre alimentos bons ou ruins. Você se limita em comer certos alimentos e aí adivinha, quando você abandona a dieta, o que acontece? Você acaba abandonando o exercício junto também. Você acaba fazendo essa associação por obrigação. Muitos se sentem culpados, falam que não tem força de vontade, mas gente, como vocês querem ter força de vontade se vocês não comem? Você precisa comer o carboidrato, você precisa dessa energia para você conseguir fazer o exercício. O ideal é você focar no que você sente no ato de fazer exercício. Como você se sente? Você fica mais nervosa? Você fica estressada? Como é que está a sua energia? Você se sente mais alerta? Se você faz esse exercício pela manhã, é isso que te faz levantar da cama? Você se sente mais determinado e fala, não, hoje eu vou conseguir fazer isso e depois eu vou conseguir aproveitar o dia bem melhor? Se você está sedentário agora, é importante você fazer essas perguntas para você notar os seus sentimentos que vai te servir como base. O exercício é muito mais do que queimar calorias. É que nem a base do comer nutritivo, então se você ficar focando no exercício como perda de peso, pode ser que isso não vá te motivar por muito tempo. O exercício é muito importante para a saúde, você já conhece, não precisa ficar falando aqui dos milhares de benefícios que eles têm. E um erro muito grande é as pessoas fazerem algumas associações de tipo, isso aqui não conta. Então, ah, não vou fazer uma caminhada aqui porque isso não vale como exercício. Ah, eu não vou subir as escadas porque isso não vai acelerar meu coração, isso não conta como exercício. E, gente, o importante é você se movimentar. Cada movimento que você faz, ele vai ser importante. Por exemplo, quando você chegar no seu trabalho, se você subir por 5 minutos as escadas para chegar até o escritório e depois quando você for embora descer por 5 minutos, você vai estar fazendo 43 horas de exercícios por ano, só sendo apenas 10 minutinhos por dia. Então, tudo conta. Para o pró da sua saúde, é bom você ficar se movimentando. Outra armadilha nada a ver que muitas pessoas fazem essa associação é, ah, não, não suei aqui, então isso aqui não está contando. Eu preciso suar para o exercício contar. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí é que tá, se você hoje em dia faz um exercício que você não sente nada, nenhum prazer, nenhum benefício, você pode tentar encontrar um exercício que te faça sentir bem. Não necessariamente porque eu gosto de crossfit, você vai gostar de crossfit. Você pode gostar de musculação, eu não posso gostar de musculação. Tem gente que gosta de jogar futebol, vôlei, basquete. Você tem que ir experimentando e ver o que te faz bem, o que te motiva. Você pode variar de exercício também, você não precisa pegar um e fazer eles todos os dias. Você pode ir adaptando e fazer uma variação mesmo. Você tem que fazer então o movimento, ser uma prioridade não negociável. E o que isso quer dizer? Você tem que ser realista com a sua rotina, tá? Você tem que analisar e tem que tentar ver. Bom, eu tenho esse tempo. Quantas vezes será que eu vou conseguir fazer exercício? Como que eu posso encaixar isso na minha rotina? Você tem que ser realista com a sua rotina e fazer um compromisso com você, de um exercício que você gosta. Só tem que ter muito cuidado pra você não cair na armadilha da mentalidade de dieta, de querer perder peso. Senão você já sabe. Você vai se tornar um escravo do exercício e aí não vai ser saudável. Tem uma diferença do comer intuitivo pro exercício. Porque o comer intuitivo é um processo mais lento, você demora pra sentir os benefícios. O exercício, quando você encontra um exercício que você realmente gosta, você sente o prazer assim na hora, entendeu? Então isso dá muito mais motivação pra você querer continuar. Porque você sente o bem-estar, você sente a endorfina, você começa a sentir vários benefícios pra sua saúde e isso que vai te fazer querer seguir todos os dias. Tem que só ficar de olho porque muitas pessoas acabam não sabendo diferenciar e acabam abusando do exercício. Então alguns exemplos pra você saber se você tá abusando do exercício ou não. Quando você tá doente, você não consegue faltar de jeito nenhum, porque você acha que vai ser um treino a menos e que você vai engordar. Você se sente culpado de perder um dia, você não consegue dormir, isso pode ser um sinal de overtraining. Você pagar penitência porque comeu muito, isso é um ato de compensação que não é legal. E esse ato constante de ficar preocupado se você vai engordar ou não, se você não conseguir fazer um dia. Então é interessante a gente lembrar sempre do RR, que vem do inglês Remember Rest, que é lembrar de descansar. É importante você lembrar que você não vai engordar se você descansar um dia, gente. Isso não existe. Esse tudo ou nada é pensamento pra quem faz dieta e a gente não faz mais parte disso. Respeita seu corpo, sinta seu corpo. Tem dias que a gente não tá mesmo disposto. E às vezes cuidar de você pode significar não se exercitar nesse dia. Então escuta seu corpo, respeita seu corpo e faça a melhor escolha pela sua saúde. Eu espero que vocês tenham gostado desse princípio, que encontre o exercício que realmente faça assim, seu coração bater mais rápido. porque quando você encontra, gente, é muito prazeroso. Você vai mesmo assim pelo prazer que ele te dá. Isso é incrível. Ninguém merece fazer um exercício por obrigação, só por fazer. Existem diversas modalidades que você pode encontrar e se identificar com uma. Eu espero vocês então no princípio 10, que vai ser o último nessa série do Comer Intuitivo. Eu espero que vocês tenham gostado e até lá.